É uma coisa que eu nunca falei aqui, também não denunciei no Instagram, porque era um aspecto que nós também não sabíamos se ia resolver, se não ia, porque, sei lá, nós viemos para aqui, primeira casa dos dois, que queridos, não sei o quê, tudo muito bonito, e depois depararmos-nos com uma situação desta, sabe, é mesmo complicado, é mesmo frustrante. Alô, malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como já puderam ver pelo título, infelizmente, eu hoje não venho aqui assim pelos melhores motivos, na realidade, quem me dera não estar a fazer este vídeo, até estou assim um bocado mal-olhada e tudo, porque isto tem-nos dado cabo da cabeça há algum tempo, é uma coisa que eu nunca falei aqui, também não denunciei no Instagram, porque era um aspecto que nós também não sabíamos se ia resolver, se não ia, e não queríamos à partida estar logo também assim a ser muito impulsivos e de cabeça quente, não sabíamos a dimensão que os problemas que tivemos nesta casa iam tomar, e portanto também não podia dizer nada mais cedo, até porque nós fizemos um contrato quando viemos para esta casa, etc, e portanto por muito que eu quisesse, tive que guardar isto só para nós durante algum tempo. E então, o que se passa é que nós alugámos esta casa, para vos dar assim um contexto, quando ainda estava bastante calor, nós viemos para cá em Outubro, mas vimos a casa em Setembro, o que fez com que, como estava calor, muita luz, ainda fim de Verão, final de Verão, e a casa tinha sido toda renovada, portanto como vocês viram também em todos os vídeos que eu mostrei a casa, paredes branquinhas, as portas novas, armários novos, etc, nós não conseguimos detectar nenhuma deficiência na construção, por assim dizer, não conseguimos detectar que tivesse alguma coisa mal, e passado estes meses que nós vivemos aqui, quatro meses, nós começámos a percebermos que quando veio aquela vaga de frio, e mesmo quando começou o inverno mais rigoroso, talvez em Novembro, nós começámos a perceber que a casa era muito fria, e por exemplo em Outubro, quando os meus pais vieram cá das primeiras vezes, e mesmo no Natal, eles iam sempre, ai que frio, isto é muito frio, não sei o quê, pronto, só como é inverno, nós também, o frio, tudo bem, o frio, temos o agastor, temos mentas, roupa mais quente, até aí tudo ok, até que houve um dia que eu fui à casa do banho, não é, normalmente, e numa das gavetas eu tinha um cestinho para guardar coisas da cara, tipo toalhinhas e não sei o que, os discos reutilizáveis da maquilhagem, e quando eu ia usar, só como eu não maquio todos os dias, eu não usava, não abria aquilo todos os dias para me desmaquilhar, e quando eu fui abrir, detetei que estava cheio de bulor, eu também não quero amassar muito, não sei se vou colocar aqui algumas imagens ou não, estava cheio de bulor, eu fiquei chocada, porque eu só vivi numa casa a minha vida toda, com os meus pais, nunca tivemos nenhum problema deste género, mesmo na casa de férias que tínhamos no Alentejo, nunca tivemos nenhum problema deste género, o João também nunca tinha experienciado nada disto, e ficámos chocados, porque ok, eu não usava aquele cesto todos os dias, mas eu usava muito recorrentemente, o que quer dizer que aquilo aconteceu num espaço, pai, de três dias no máximo, como assim, como é que é possível? E nós ficámos chocados, não é? Mandámos, tipo, aos nossos pais e a familiares mais próximos, entretanto, começámos a percebermos que, por exemplo, nas... Estão a ver, tipo, um armário de cozinha, onde... Oh João, como é que se chama? Tipo... As dobradiças do armário estavam verdes, uma coisa que era nova, que nos foi alugada como nova, e estava nova, então percebam, para ficar assim em tão pouco tempo, o estado de umidade da casa, pronto, fomos percebendo isso, depois imaginei, nós tínhamos a Marquise, quando chovia, escorria água sempre para dentro da Marquise, isto foram coisas que eu nunca fui partilhando, porque na teoria nós não sabíamos se íamos resolver, se não íamos, se íamos ficar aqui e, possivelmente, ia haver obras ou não, e então, enquanto estávamos neste processo, não partilhámos nada, pronto. Depois nós começámos a perceber, com estas pequenas coisas, que para nós significam muito, que tínhamos umidade também noutras zonas da casa, na Marquise, as borrachas que estavam novas, também ficaram cheias de umidade, temos uma janela na entrada, onde têm as escadas, que está, assim, cheia de bolor, e nós não tirámos nada, porque são as nossas provas, não é? Que justificam a nossa saída, e, portanto, é que ele está cheio de bolor, mas, assim, é assustador. Nós falámos com várias pessoas e, em tão pouco tempo, é assustador, porque quando nós nos apercebemos que aquilo estava assim, não foi, imaginem, não foi crescendo, sabem? Tipo, quando nós nos apercebemos, a casa estava cheia de coisas assim. Ainda agora nós estávamos a ver os sapatos para arrumarmos, e o João encontrou umas paias dele todas estragadas e eu as minhas chandálias de Aldo com umas mesmergidas com búzios que eu amo e queria usar assim até não dar mais com um bolor à frente. Pronto. Isto é muito triste, a situação, porque... Muito triste na nossa realidade, não é? Porque, sei lá, nós viemos para aqui, primeira casa dos dois, que queridos, não sei o quê, tudo muito bonito, e depois, tipo, depararmos com uma situação desta, sabe? É mesmo complicado, é mesmo frustrante. Porque na altura não havia nada que pudesse despertarmos aqui alguma suspeita de que isto fosse acontecer, percebem? Na altura não havia mesmo nada que nós pudéssemos imaginar. Entretanto, quanto ao frio, nós comprámos, até já tínhamos um aquecedor pequenino, já tinha um aquecedor pequenino na casa dos meus pais, depois comprámos aquele que parece, tipo, uma lareira, sabem? Que vocês adoraram. E, imaginem, tipo, aquecia, por exemplo, a sala, e continuam a aquecer. Mas, entretanto, nós saímos da sala para ir à casa do banho, é um frio que não se pode. No quarto é umidade do género. Eu acordo e estamos logo a sentir aqui isto. Entretanto, isto culminou tudo. Eu comecei a ter dores de cabeça super fortes. Eu sempre tive algumas dores de cabeça, mas houve uma altura que eu estava mesmo com dores de cabeça insuportáveis. E eu cheguei a partilhar que fui às urgências de um hospital. E, entretanto, pedi exames e tudo. E depois de fazer um ataque ao crânio, encaminharam-me para sinusopatia. Acho que é assim. Que tem a ver com... Pronto, porque disseram que eu tinha sinusite. E a sinusite agrava imenso com a humidade. E, portanto, não é de todo um ambiente que me estivesse a fazer bem à saúde. E, a médio e longo prazo, podia piorar muito o meu estado de saúde, as minhas dores de cabeça e a saúde em geral. Ok? Viver com humidade não faz bem a ninguém. Pronto. E nós tomámos, então, a decisão que iríamos ter que sair desta casa. Assim, por muito que gostássemos, não ia mesmo... Por muito que gostássemos, não ia mesmo ser possível. Porque as obras, se eventualmente fossem feitas, eram obras muito estruturais. Porque não é uma coisa isolada. Há humidade em várias zonas. Não é toda uma situação fácil. É super frustrante. Imaginem, tipo... Sair de casa dos pais e vir para uma casa com o namorado. É muito agir. Na altura vocês têm imensas genica para as mudanças. Não sei o quê. Pá, imaginem agora só de pensar em mudar outra vez. Que vai acontecer. Eu estou a gravar este vídeo. Vocês vão ver isto algum tempo depois. E é mesmo chato. É super frustrante. Agora, fazer... É um bocado um recomeçar, sabem? E não é pelos melhores motivos. Porque se estivesse tudo bem com a casa e se eu estivesse bem de saúde, nós não iríamos sair daqui. E depois, tudo o que envolve as questões burocráticas, não é? Porque nós tínhamos o contrato, mas a casa não está em condições. Ou seja, tínhamos razões que levassem à rescisão do contrato. Mas tudo isto são coisas que dão muitas dores de cabeça. Falar com esta pessoa, falar com outra pessoa, falar não sei o quê. Procurar eventualmente uma casa, tratar desses contratos. Depois, água, luz, internet, cancelar uns contratos, mudar de nomes ou... Imaginem. Depois nós viemos para esta casa, comprámos imensa coisa de eletrodomésticos. Coisas que provavelmente já não vamos precisar. Portanto, vamos ter que vender. A sério, é mesmo... Estou assim, overwhelmed de tanta coisa. E depois que está a acontecer tanta coisa no mundo ao mesmo tempo, não é? Não querendo ir muito por aí, mas por favor, espero que estejas a ver este vídeo em tua casa. Está a acontecer tanta coisa no mundo, está a acontecer tanta coisa no nosso país, que eu acho que nós somos invadidos todos os dias com tanta informação, tanta informação. Eu sinto-me assim, tipo, a explodir. E depois vir isto no meio. É sério, é um cala cereja no topo do bolo, ao contrário. Ainda por cima com o Covid nós não queremos pedir ajuda. Claro que, imagina, móveis eu não vou conseguir carregar, não é? Mas as coisas que nós conseguimos fazer sozinhos, nós vamos fazer ao máximo. E, portanto, ainda se torna muito frustrante, porque numa situação normal, familiares, amigos, ajudariam facilmente e seria uma saída desta casa de forma... Pronto, de forma mais leve. E é isto que se passa. Portanto, resumindo e concluindo, uma casa cheia de umidade e de bolor, que piorou bastante o meu estado de saúde e fez-me descobrir que eu tinha sinusite. Mas, pronto, fica aqui a dica para vocês. Eu acho que alugar casas no verão e no final do verão não é muito bom. Comprar-os, especificamente, nesta altura, para terem noção das umidades, etc. E alugar, agora percebi que também. Mas, pronto. Obrigada por estarem desse lado. Isto foi assim, meio que um desabafo, que eu sinto-me que nem tenho vontade. Mas, pronto, tinha que vir aqui falar com vocês também, que estão em todas as fases da minha vida e vão estar agora em mais uma, que seja melhor, por favor, do que esta que está a acabar. E é isto. Um grande beijinho. Não se esqueçam de deixar um like, se quiserem comentar aqui. Já tiveram alguma situação parecida? Já tiveram, assim, problemas destes que são uma porcaria? Contem-me tudo. E um grande beijinho. E fiquem atentos aqui ao canal, porque, obviamente, que eu vou continuar a contar-vos agora como é que a nossa vida vai ser e onde é que a nossa vida vai acontecer aqui para a frente. Beijinhos! Tchau! 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 Tchau!